Rita é daquelas que leva a sério o Natal. A escolha das flores e bolas coloridas é um compromisso de manter viva uma tradição de família. Minha mãe sempre decorou a casa. Naquela época, se tivesse um concurso, a nossa casa ganhava. Então já tem essa tradição de todo ano. Eu sempre compro alguma coisa para a minha casa, todo ano. Faltando poucos dias para o Natal, as lojas de decoração ficam agitadas. Todos querem comprar as tradicionais árvores de Natal, flores, festões, pisca-piscas e as tradicionais bolas coloridas. Comércio comemora o movimento. A movimentação do comércio esse ano foi atípica pela antecipação do Natal. Imagino que pelo evento da Copa do Mundo, as pessoas se anteciparam bastante. O movimento de Natal foi muito forte em outubro. Em novembro, o Natal já estava bombando. Esta será a primeira alta real desde o início da pandemia. Mesmo assim, o volume de vendas registrado esse ano deve ser menor do que foi registrado em 2019, por exemplo. A expectativa do Natal de 2022 é movimentar cerca de 65,1 bilhões em vendas. Uma mesa como essa pode sair cara, mas quem quer economizar também consegue caprichar na decoração. E há opções muito baratas para você fazer o Natal aí na sua casa. Uma árvore como essa custa quanto, Edna? R$ 7,90. R$ 7,90. O nosso desafio agora é transformar essa árvore em uma árvore bonita, gastando até R$ 40,00. Vamos ver como vai ficar? O cliente às vezes procura artigos bonitos e baratos. E essa é uma opção de árvore para eles. Às vezes para um escritório, uma casa que não tem espaço, um apartamento. Para a pessoa ter o espírito natalino em casa. Tá aí a nossa árvore de R$ 40,00. Seja com grandes decorações ou com as mais simples. O importante é viver a magia do Natal.